Da província de São Pedro, padroeiro da querência Ó meu vinho grande, de tantos mil, descosta tudo pelo Brasil Querência amada, nos praias, da uva vem o vinho Do povo vem o carinho, bondade, não quer demais Quem quiser saber quem sou, olha para o céu azul E grita junto comigo, grita o meu grande do sul O meu sul me identifica, qual a minha procedência Da província de São Pedro, padroeiro da querência Ó meu vinho grande, de tantos mil, descosta tudo pelo Brasil Querência amada, nos praias, da uva vem o vinho Do povo vem o carinho, bondade, não quer demais Ó meu vinho grande, de tantos mil, descosta tudo pelo Brasil O meu vinho grande, de tantos mil, descosta tudo pelo Brasil O meu vinho grande, de tantos mil, descosta tudo pelo Brasil